Chegou uma grande chance para você que gosta de escrever. O Instituto Votorantim apresenta a sexta edição do concurso Tempos de Escola. O tema deste ano é Nossa cidade também ensina. A educação está em todos os lugares. Os alunos e professores das escolas participantes concorrem a computadores, câmeras fotográficas, troféus e ainda participam de uma matéria a ser exibida aqui no Canal Futura. Quando eles verem a escola sendo destaque em algum movimento, o pessoal fica bastante feliz. As inscrições vão até 10 de julho.